Respeita a minha história que eu vim com essa blusa aqui, como eu suvar com a amostra E num frio que tá o Rio de Janeiro, então meu filho, dê valor por ele Eu fiquei assim um tempão Olá, meu nome é Diogo, esse é o comentarista da TV E no vídeo de hoje eu trouxe mais um comentando o produto e não é da Avon Bom, eu trouxe um desodorante Eu não sei falar o nome, tá? Não sei se é herbíssimo ou é herbíssimo Não sei falar, então é esse o nome aqui Fui que eu trouxe até meu sovaco aqui pro vídeo Eu não gosto de rolô, não funciona comigo, não adianta E eu também não gosto de em creme, que é no caso desse aqui Então por que você tá mostrando esse produto? Calma parceiro, vou chegar lá Mas esses dias lá em casa acabou o desodorante, que eu uso o aerosol Aí meu irmão comprou um desse aqui A minha avó já usava um desse aqui A minha tia também usava esse aqui Só que como eu já falei, eu não gosto Aí eu falei, ah, vou passar alguma coisa que tem E cara, mudou minha vida Foi, olha Olha Que produto Bom, como sempre, vamos começar a falar sobre o produto Ele custou, meu filho Minha filha também R$3,50 Ó, tá até aqui o preço, ó Deixa eu só focar Não sei se vai Foi R$3,50 Eu entrei no site da marca E lá tem a filosofia dos produtos e tal E sim, a maioria das lojas que eu vi pra comprar Está R$3,50 esse potinho de 55ml É, 55g Sobre a embalagem É uma embalagem relativamente pequena Ela tem 55g Eu não acho ela muito prática Já que ela tem um certo volume Pra colocar em bolsa Porém é um... é compactozinho e tal Bonitinho Agora sobre o conteúdo que tem aqui dentro É, confesso que ele vem bastante É, ele vem bem cheio E a textura dele é um mousse, sabe Ele é bem cremosinho Ele é bem gostoso de pegar E... enfim, ele é uma delícia Sobre o cheiro Eu confesso pra vocês Eu vou ter que ser bem realista O cheiro, pelo que eu li no site São notas verdes, né Então, ele tem um cheiro peculiar Não é forte Lembrando Eu vou te falar, ó Sabe aqueles produtos De massagem De fazer massagem no corpo Sabe aquele cheiro forte? Então, ele tem um cheiro Sem... é... Dez vezes mais fraco que aquilo Ele é bem suave Tipo, no início Óbvio, aqui tá lotado de produto Então, quando tu puxa Vem forte Mas na sopaca não fica Fica, ó Nem tá com cheiro, inclusive Eu passei ele hoje Nem fica com cheiro Então, aí O modo de usar é simples A gente tava mandando aplicar uma camada fina Pega aqui um pouquinho Ó Peguei um pouquinho do desodorante Levanta a sopaca E ó Passa Aí ele fala Que é pra esperar secar E uma coisa muito boa É que... Não, tá feio É que eu tô secando Uma coisa muito boa Que ele fala nesse produto É que... Não, ninguém fala Uma coisa que eu achei muito boa Nesse produto É que ele seca muito rápido Então, tipo assim Minha mão já tá seca Eu acabei de passar Já tá... Seca E o cheiro não fica forte, cara Te garanto Não fica Confia em mim Não fica É... É muito... É muito estranho Acho que foi o melhor produto Que eu já testei Sobre a duração Bom É um produto que Fala que dura 48 horas Mas eu vou ser bem sincero Que no meu subaquinho Não durou 48 horas Durou um pouco menos 48 horas É... Até porque ninguém fica 48 horas Com o mesmo desodorante No braço, né? Eu, pelo menos Não fico mais Um PS muito grande Eu usei o aerosol E fui pra rua E eu senti que ele Deu uma suada Eu usei ele E fui pra rua E não suou Ficou sequinho, sabe? É um ponto muito positivo Sobre esse produto Sobre esse desodorante Então... Eu já fiz treino físico Com ele Já bolei bastante corda Usando isso aqui Já suei bastante E ele continua Perfeito Se você gostou Ele vende em qualquer farmácia Então é muito bom Que você pode encontrar Por um preço muito barato E que ele rende bastante Então se você já usou Esse produto Comenta aqui embaixo Se você já usou Outros produtos Dessa mesma marca Comenta aqui também Que talvez eu venha No canal Com mais um comentando aí Já que esse produto É muito barato Então foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Amém Tchau Tchau Tchau